Vamos mostrar aqui o pessoal, que a gente estava falando. Aqui é o Dilso, que eu conheci como Pereca aqui, que é o dono da casa. Pereca, como que era quando eu cheguei aqui? As crianças dormiam no chão? Eu dormia no chão. Era terra? Era em barra e nós dormíamos, quando não tinha cama dormia no chão. Eu cheguei aqui em 2014 e eles dormiam em cima de trapo, trapo sujo, rasgado. Aí o filho dela, que apareceu, o Francineu disse que o sonho dele era que a casa dele crescesse. Aí foi quando nasceu o projeto da gente fazer essa parte aqui da casa. Ela cozinhava aqui no chão, em cima de três pedras. Tendo a matéria aqui, o Charles vai colocar um antes e depois. Tem, da outra que a gente fez. Aqui era três pedras. Olha, hoje, graças a Deus eu construí esse fogão ontem. Já fez um piso aqui, né? Estamos fazendo agora aqui o madeiramento para acabar a casinha. A alvenaria falta cobrir, né? As portas aqui, uma porta boa. Amanhã... Pastor, essa porta ela não quer fechar na sala, será que ela ficou desalinhada um pouquinho? Amanhã vai dar um jeito. Mas, gente, Deus abençoe. Obrigado vocês que têm cooperado. Quem quiser colaborar com essa missão, pastor... Pode entrar em contato, Charles, com o Mosco aí pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook também. Chamar no privado. E a gente está aí à disposição para dar toda a informação que as pessoas precisarem aí para fazer parte desse projeto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.